Raniele, querida, olá Raniele, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querido, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Olha, o ministro da educação disse agora há pouquinho que Rafael quer um comprometimento de escola integral no Piauí para 100% dos alunos nesse mandato, como é essa história, Raniele? É isso, o ministro da educação, Camilo Santana, estava aqui no Palácio do Planalto, conversei com ele na oportunidade e ele confirmou que aquele encontro de ontem que a gente mostrou, o Rafael externou o governador do Piauí e disse que quer 100% dessas escolas de ensino médio, porém com tempo integral. Eu perguntei para ele, inclusive, se era possível e olha só o que ele disse. Foi mais uma visita de cortesia do governador Rafael e a importância que ele quer dar à educação no Piauí, à escola de tempo integral, ele já está implementando o mesmo modelo de alfabetização na idade certa que o Ceará vem implantando ao longo desses anos, então, preocupação do governador de avançar, e ele quer, inclusive, até o final do seu governo, que 100% das escolas de ensino médio já saiam de tempo integral. Então, é uma boa sinalização. É possível, é possível. Acho que, é claro que hoje tem estados como Pernambuco, que é o que está mais avançado, tem o estado do Ceará que é o mais avançado no ensino fundamental, mas o governo federal, e essa é a determinação do presidente, nós vamos apresentar um grande programa para que a gente possa acelerar isso e garantir as escolas de tempo integral nesse país. Olha, Amadeu, para você ver o alinhamento, o ministro também tinha falado anteriormente que a prioridade da educação básica no país é exatamente a alfabetização na idade certa, as escolas em tempo integral e também a conectividade. Deixa eu colocar aqui o pleno para comentar, eu acho que faz certo o governador em estabelecer essa meta dos 100%, se não alcançar é outra história, mas que tem que trabalhar por isso sim. Aliás, Cíntia, nessa entrevista à Natuza Nery, o presidente Lula se referiu à escola em tempo integral. É, há muito tempo que o presidente Lula fala sobre escola em tempo integral. Eu lembro, Amadeu, que eu conversei com ele numa entrevista antes, antes de ser preso, que ele veio aqui ao Piauí, não sei se vocês se recordam, e ele criticou muito a escola militar, cívico-militar, e ele dizia que tinha que ser, era escola em tempo integral. Então, ele já batia nessa tecla já há algum tempo e é, de fato, uma grande saída, uma grande solução para melhorar os índices de aprendizado. E se quiser mudar o Brasil é pela educação, Apoliana? Não tem jeito. Eu ia até, sem antecipar que a Raniele hoje, o próprio presidente falou muito disso, sobre essa mudança de como o governo passado tratava a educação e como o presidente Lula pretende tratar junto com os seus ministros. Então, a gente está falando de presente e a gente está falando também de futuro, quando a gente quer priorizar a educação. E a meta é importante, né? Importante, Amadeu. Nenhum lugar no mundo se desenvolve sem uma educação forte de qualidade. E o governador Rafael Fonteles, ele sabe o peso, a importância da educação, ele que sempre foi um aluno muito exemplar e quer levar essa experiência também para as escolas estaduais, para a educação pública piauíense. E se tiver o apoio do governo federal, anda mais rápido ali. E esse apoio é essencial porque o secretário Austin Bandeira e o Rafael, eles querem fazer uma coisa que, sem isso, não tem como. Que é efetivamente oferecer o ensino de tempo integral. Meu irmão é professor da rede pública estadual. Em algumas escolas, tem sim atividades durante todo o dia. Em outras, os alunos da manhã, por exemplo, estudam de manhã e à tarde, eles ficam dentro do estabelecimento, mas sem fazer nada, só esperando o horário de saída para voltarem às suas casas. O que o Rafael quer é um diferencial. é implantar e efetivamente dar atividades para os alunos fazerem extra classe. Mas mesmo esses que ficam dentro da escola estão muito melhores lá. Sim, mas não é essa a proposta do ensino de tempo integral. É outra. Bancada Federal do Piauí com Lira Ranieri. Exato. Amanhã tem aquele almoço, né? Arthur Lira fez um cronograma com todas as bancadas dos estados. Ele está se dividindo em café da manhã, almoço e jantar, viu, Amadeu? Porque o tempo é curto para quem quer se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. Ele, de fato, está costurando essas alianças e com o Piauí não vai ser diferente. Está marcado o almoço amanhã. E eu fui fazer aquela checagem para saber se tinha algum parlamentar do Piauí pensando em faltar. E olha só, todos confirmaram a presença, está aí o nome de todos, os 10 deputados federais, seja do PT, principalmente os do PP, foram os primeiros que disseram que estavam aqui. E aí eu conversei com o deputado do PT, o Merlon Solano. Perguntei para ele se estava tudo certo o acordo do PT de declarar apoio à reeleição de Lira. E ele disse que sim, mas principalmente pelos interesses do próprio partido, que é ocupar espaços importantes na mesa diretora da Câmara e também nas comissões. Ele disse exatamente o seguinte, como é o caminho que viabiliza a presença de nossa bancada em espaços importantes. Fora deste acordo, seria a candidatura para marcar posição, que seria um grande erro. A mesma coisa que o PT fez com o Eduardo Cunha e acabou tendo o impeachment da presidente Dilma. Então, Aninha, 10 votos para a Lira do Piauí. Confirmados. Agora vamos falar da senadora Jussara Lima, que ela vai assumir, assumiu, né, ainda no PSD. Exato, Amadeu. Oi? No PSD. Exato, Amadeu, ela assume, ela vai assumir como integrante do PSD. Só depois é que ela vai se filiar ao PT. Por quê? Isso foi debatido com advogados e eles acreditam que os suplentes, diferente do titular, para não ter nenhuma brecha jurídica, é mais seguro que eles só façam isso depois que assumirem o mandato. Por isso, é essa observação que foi feita e ela vai acatar e, possivelmente, essa filiação dela, na verdade, ela só vai assumir o mandato lá para o dia 3 ou até o dia 7. Por quê? Porque ela quer assumir o mandato com a bancada feminina do PT no Senado. Olha só a foto dela com duas deputadas, duas senadoras, desculpa, duas senadoras e a Tereza Leitão, do Pernambuco, de Pernambuco e a Augusta Brito, do Ceará. Elas tiveram esse encontro ontem, durante a reunião da bancada do PT no Senado e elas decidiram que, por serem mulheres do Nordeste, defendem bandeiras a favor exatamente das mulheres, dos mais pobres, querem trabalhar com essa pauta social, elas querem assumir juntas esse espaço no Senado, porque os titulares vão deixar esses espaços para eles. Olha, e o presidente Lula se reuniu com reitores de universidades, de institutos federais e anuncia o renascimento da educação, é isso? Exatamente, viu? Durante um discurso forte e dois discursos, Lula ressaltou que a autonomia das universidades está garantida. Isso fazendo críticas em relação ao governo Bolsonaro, que não escolheu, por muitas vezes, o primeiro nome da lista tríplice, que é enviada para o presidente, é o caso, inclusive, da UPE, né? Ele escolheu o segundo colocado, que é o professor Judácio, que estava aqui. Ao total foram 106 reitores de institutos federais, universidades federais de todo o país, que estiveram presentes nessa reunião com Lula. E ele fez também esse discurso, dizendo que agora sim eles vão ter essa valorização e esse diálogo com o governo federal, que saíram das trevas. Vamos escutar um trecho. E eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. Obrigada.